Fala galera, Leandro aqui, LX Game, mais uma dica aqui de Other Ring, se você está gostando das nossas dicas e não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nada, torne-se mesmo que se desejar e deixe aquele comentário bonito que ajuda demais o canal. Galera, a dica de hoje é como conseguir a invocação mimico, deixa eu ver se ela já está habilitada aqui não, eu estou com os lobos, mas ela é essa aqui galera cinza de guerra imitadora, ela invoca um NPC igualzinho ao seu, com todos os seus buffs, armas e tudo que você tem equipado é muito top, porque vira outro jogador com o seu set, e você é capaz de matar bosses em segundos. A localização é essa, vou mostrar aqui para vocês, vocês tem que nascer aqui no Forte Raitt do Oeste e já ter matado Radan aqui na ilhazinha onde ele aparece, falou? Porque quando matar Radan, ele vai soltar um cometa e vai parar aqui nesse local e vai destruir tudo e vai revelar a cidade que nós estamos indo agora, falou? Aconselho que você vá de dia, porque o local é meio complicado de enxergar à noite. Aí você vem aqui, calma e sossegado, sem estresse, cai aqui. Pode cair aqui que não morre. Soltamos um dano ali, e você vai aparecer nessa cidade aqui, que estava submessa aí. E o velho Radan explodiu tudo e nos revelou, né? O caminho é meio áspero, mas dá para fazer. Vai vir por aqui. Só ir tranquilo que vai. Vamos gravando aí, galera, que o caminho é meio longo. Esses NPCs aí são chatos. Chatos são eles, viu? Então não vacile com eles. Só seguir o caminho, entra aqui. De buenas. Galera, se está gostando do vídeo, gosta de nossas dicas. Já deixa aquele like, se inscreva. Isso dá muito trabalho de discutir. Aqui vai ter uma boa fase, você já descansa. Se tiver despertado os inimigos, igual eu fiz. Se você nunca esteve nesse local, já vai matando os inimigos aí. Conhecendo a fase. Tem um NPCzinho chato aqui agora embaixo. Não precisa matar não, caso você não queira, né? Se já tiver jogado a fase, não precisa matar de novo. NPC chato, a gente mata uma vez só. Aqui você vai enfrentar um boss. Ele é bem tranquilo. É a sua imitação. Eu estou indo correndo, galera. Porque nessa área aqui não dá para usar o cavalo. Eu só vou poder usar o cavalo a partir daqui. Aqui agora já liberou o cavalo. Eu vou correr em direção ao infinito. Chegando aqui, você vai para a esquerda. Vai sempre liberando a esquerda aqui para não chamar a atenção dos inimigos. Vai no cantinho. Sem um pouquinho, dá para passar. E era para subir aqui. Vai ter essa bonfire aí para você descansar, caso você esteja precisando. E você vai pular aqui. Depois pula ali. Cuidado para não cair. Vem para esse cantinho aqui. Pula para lá. Se você não tiver estado aqui, vai ter itens aí. Você vai pegando. Pula aqui nesse globo. Pula lá. Essa NPC é muito chata de matar. Não vá. Só se esteja fazendo pela primeira vez. Mas se não estiver, eu não aconselho a perder tempo com ela. Entra aqui nessa igreja. Entra aqui nessa igreja. E vai aqui por trás. Chegando aqui. Você vai abrir ali a passagem com a chave e faca. E matar esse... Esse NPC aí. Porque ele vai lhe atrapalhar. Você pegar o seu negócio. Fica dançando. Depois de derrotá-lo, a invocação vai estar aqui nesse baú. Falou? Espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscreva. Se não for inscrito, ative o sininho da educação para não perder nada. Deixe aquele comentário bonito. Torne-se membro. Se desejar. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Fica com Deus. Falou. Valeu.